E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, tô jogando muito, trazendo mais um vídeo de series e skylines para vocês hoje aqui no canal, e olha só, já começamos o vídeo aqui com uma bela de uma visão da nossa cidade aqui da área de tecnologia, e os nossos bairros ali no fundo, e que vão até lá no fundo da Lagoa, tá vendo? E pra cá nós temos ali na frente a nossa área turística, comercial e uma parte residencial também, e lá no fundo os parques, parques de diversões e o zoológico, certo? E aqui é uma das áreas que eu mais gosto da cidade, que a gente tem essa visão aqui, ó, esse hall da entrada da cidade, né, que eu fiz essa rotatória aqui, e também, logo aqui em frente temos mais essa rotatória, que é uma das áreas que eu acho mais bonita também, olha só, né? E é isso aí. Bom, o que faremos no vídeo de hoje? Antes de mais nada, deixa eu explicar pra vocês, eu consegui habilitar de volta o Traffic Manager President Edition, o mod aqui, ó, né, pra gente conseguir mexer melhor com o tráfego aí da cidade, né? Porém, ele é bem realista, ele é mais realista ainda do que o jogo, então ele acaba, às vezes, piorando as coisas do que ajudando, porque eu não tava usando ele antes, né? Eu usei ele no começo da série e tal, mas eu tive que tirar porque ele tava bugando com a nova da LC, certo? Da Park Life, e agora que ele voltou a funcionar, eu habilitei ele de novo, porém, ele tá... Como eu fiquei muito tempo sem usar ele, então, estamos com vários problemas de trânsito agora na cidade aí, porque ele é mais realista ainda, tá? Ele é mais realista... Nossa, olha isso aqui, pra vocês terem uma ideia de como tá o negócio agora. Tá vendo? Não era assim antes. Tá? Eu vou ter que mexer em tudo isso aqui, cara, porque tá terrível. Eu vou ter que colocar um sinaleiro aqui. O que a gente vai fazer hoje? Resumindo, a gente vai tentar resolver alguns problemas. Aí, vamos trocar o sinaleiro de lugar, pra ver se isso funciona, porque feiou a coisa, né? Porque, olha só, tem carro estacionado, isso aqui não pode acontecer, tá? Não pode ter carro estacionado aqui, tá? Beleza, o que a gente vai fazer hoje é o seguinte. Antes, eu quero pegar isso aqui e mudar pra esse tipo de pista aqui, ó. Putz, tem um parque bem aqui, né? Vai ter que sair, meu amigo. Do lado do metrô aí, vamos dar upgrade nessa rua aí, porque daí eles não estacionam aqui. Apesar de que, com o... com esse mod, eu consigo tirar a obrigatoriedade de ter que usar... Eu consigo proibir eles de estacionarem em qualquer rua que eu quiser. Certo? Acho que isso aí vai melhorar agora a situação aqui das coisas, né? Agora, vamos tirar esse sinaleiro aí. E vamos colocar ele aqui de volta onde tava. Certo, beleza. Vamos ver o que vai rolar aqui. É, só que aqui... Nossa, olha a bagunça. Aqui tem um ponto de ônibus bem aqui, ó. Tá vendo? Não pode esse ponto de ônibus aqui. Só vamos resolver uns probleminhas aqui, senão vai me dar três tipos de xilique, cara. Vamos colocar esse ponto de ônibus mais pra cá, ó. Porque ele tá muito na entrada ali onde os ônibus entram e daí ferrou. Na verdade, eu poderia proibir os ônibus de virarem pra cá, ó. Porque com esse mod aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, eu consigo, por exemplo... Cadê? Nossa, tá aqui. Beleza. Ó, tá vendo que agora abriu esse menuzinho aqui? Eu consigo proibir eles de virarem pra cá, ó. Tá vendo, ó. Olha ali na rua a flechinha piscando, ó. Entendeu? Eu consigo colocar e tirar. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eles só podem virar pra lá, né? Mas eu não vou mexer nisso agora, porque pra fazer isso eu vou precisar... É... Mexer no ônibus, tá? Eu vou precisar mexer na linha de ônibus. E não é uma boa ideia fazer isso agora, porque não é o que eu quero fazer nesse vídeo. Certo? Bom, vocês viram ali que... Deu uma piorada em alguns lugares, né? Basicamente, então, o que eu quero fazer hoje... É... A gente... Tá vendo que aqui tá a entrada da cidade, certo? A entrada da cidade não. A entrada da cidade é aqui. Isso é a entrada da cidade, tá? Apesar de a gente já ter passado por toda a indústria ali. Eu quero fazer com que... Essa rodovia se ligue aqui e consiga vir aqui pros parques de diversões. E também consiga vir pra cá. Entendeu? Porque daí quem mora aqui não precisa passar pelo meio da cidade pra sair ou pra entrar. Tentando melhorar o trânsito, isso foi uma ideia de vocês aí nos comentários, certo? Muito obrigado pra quem deu a ideia. É uma ideia muito boa. Beleza, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Quem sabe dá tempo de fazer outras coisas, né? Vamos tentar ligar... Porque... Olha só. Eu até vou explicar aqui pra vocês. Porque quem viu isso, teve o olho de águia. E viu que eu fiz cagada aqui nessa área aqui. Porque vejam só. Que... Essa pista... Tá vendo? Essa pista que eu tô com o mouse aqui. Ela consegue ir pra cá. Consegue ir lá pro dentro da cidade. Consegue subir aqui, voltar pra cá e tal. Mas não consegue vir... Ela não tem como subir aqui na rodovia. Nessa... No anel, ó. Nesse anel verde aqui que tá passando, ó. Nesse grandão aqui. Ela não consegue. Ela tem que ir lá dentro da cidade pra conseguir sair. Então... Uma das formas que a gente pode fazer é tentar pegar isso daqui... E ligar já. Vamos fazer ele passar por baixo aqui. Deixa eu ver... A gente pode subir aqui. Só pra fazer direitinho. Só que não. Desse jeito aqui não vai ficar legal. Eu já vou entender. Vai ficar bacana isso aqui. Certo? Não precisa fazer um... Mais um viaduto ali só por causa disso aqui, né? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer eles... Ele vir aqui. E daí... Agora sim a gente vai subir. E encaixar aqui, ó. Só que não. Tem que ir um pouquinho mais pra frente. Aí, agora sim. E agora entra no ângulo correto aqui. Já entra acelerando com tudo pra cair nessa pista aqui, ó. Entendeu? Porque se eu subisse... Essa rodovia direto aqui... Eu ia pegar na rua a contramão, entendeu? Aqui não. Aqui eles dão a volta e sobem rapidão ali. Certo? Ficou legal, né? Beleza. Deixa eu só ver... Eu acho que aqui ele não faz sinaleiro. Justamente por causa disso... Opa! Justamente por causa disso que eu falei pra vocês... Eles conseguem entrar de uma forma... Fez. Fez sim. Mas beleza. Porque aqui já termina... Ah, tá, 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 tá. É porque aqui já termina com... Com bastante pistas aqui, né? Mas beleza. Certo? Agora eu quero fazer... Que quem tá aqui... Também consiga. Porque quem tá saindo da cidade... Também não consegue subir ali. Por incrível que pareça. Não tem nenhuma pra subir ali, ó. Tá vendo? Entende? Então a gente tem que fazer a mesma coisa... Pra quem tá saindo. Só que eu quero ligar ela lá já na... Lá na frente... E eu vou ligar ela na indústria também, tá? Fazer ela aí com o centro... Deixa eu ver aqui. Porque daí aqui a gente consegue... Depois continuar ela pra lá. Entende? Certo. E vamos fazer uma acompanhando também. Deixa eu ver se eu preciso ir pro lado de dentro... Ou pro lado de fora. Tá, ela vai na direita. Deixa eu ver... Tá, vamos puxar daqui. Daqui, né? Opa, calma aí. Ô, meu Deus. Agora eu resolvi entortar aqui tudo. Porque quem tá aqui consegue... Daí... Deixa eu ver... É, na verdade... Isso aqui tem que ser... Nossa, chegou... Dá uma travada no áudio, né, cara? Certo. Vamos fazer por aqui, ó. Caramba, hein? Por que ele tá travando aqui? Vamos pegar reto, porque... Nossa. Isso, isso. Agora sim a gente consegue ligar ela... Do outro lado lá. Mas assim, ó. Deixa eu ver... A gente pode vir... Isso, agora desce. Isso, agora desce. E vira pra cá. É, agora a gente tem que ligar lá, né? Nossa, tá passando uns bombeiros nervosos aqui em casa agora, hein, gente? Acho que vocês vão até conseguir ouvir. É, cidade grande... Eu moro em Curitiba, então aqui... É assim mesmo, cara. Tem dia que a coisa tá feia. Ué. Vou tirar isso aqui, porque... Não deu do jeito que eu queria o ângulo. Vamos diminuir um pouco mais. Isso aqui vai valer a pena, tá? Isso, aí já sai com tudo ali e boa. Depois a gente pode até fazer melhor isso aqui, fazer de um outro jeito que fique mais bonitão e tal. Mas beleza, o importante é que a gente já consegue ligar tudo em tudo, né? Inclusive, quem tiver aqui... Já pode vir direto pra cá, ó. Entendeu? Pra dar uma economizada de espaço aqui, ó. Pra não travar tanto aqui, já cai direto aqui e vai pra lá. Beleza. E aqui a gente pode fazer um retorno também. Deixa eu ver... Nossa, o que aconteceu aqui, gente? Que loucura. Vamos fazer um retorno disso aqui, ó. Aí, ó. Beleza. E mesma coisa aqui, ó. Quem tiver aqui... Aí, ó. Temos retorno dos dois lados. Certo. Beleza. Aqui tá indo, já tá funcionando. E agora vamos tentar resolver aqui... A situação daqui, né? Quem tiver vindo aqui... Aqui eu vou fazer uma rotatória por enquanto. Que é só pra, né? Só pra ligar certinho. Então vamos ligar já. Quem tiver vindo aqui, já pode vir direto pra indústria pra cá, ó. Vamos fazer o seguinte. Não, mas não vai entrar ali, não. Vai entrar... Deixa eu ver... Se bem que já pode entrar aqui, ó. Porque... Daí já passa reto lá pra lá, né? Beleza. Mas agora aqui, certeza que voltou o sinal. Pior que não. Beleza. Certo. Quem tá aqui já vai pra lá. E daí... Aqui a gente pode fazer uma outra ligação também, do mesmo jeito. Só que... Deixa eu ver... Vamos fazer uma rotatória aqui. Porque por enquanto não vai pra lugar nenhum mesmo. Deixa eu ver aqui... Essa... Pera aí. Deixa eu ir mais perto. Vamos fazer bem porco aqui o negócio, porque... Aí, beleza. Só pra... Só pra conseguir fazer a ida e volta aqui, porque não vai mais pra lugar nenhum. E daí quem tiver aqui... Vamos fazer uma saída agora também, né? Beleza. Deixa eu ver... Isso, beleza. Vamos ver se aqui eles... Tentam usar o menos possível ali o negócio, mas eu creio que não. Creio que não. E... Na verdade... É, vamos ver. E daí aqui sim, a gente pode fazer mais uma... De saída da cidade. Que se ligue... Tipo, aqui. Que daí depois aqui vai ser uma rotatória e tal. Bem certinha. E daí vai ficar beleza, né? Mas aqui... Calma aí. Tem que entrar no ângulo correto. Aí, beleza. Manda ver. Vamos ver se esse povo usa isso aí tudo. Quero ver se eles vão usar essa daqui, ó. Aqui deu um bug severo, né? Opa, já tem carro aqui, hein? Vamos ver se... Se eu não cria congestionamentos. Congestionamentos não. Se eu não cria sinaleiros? Não, beleza. E também, eu acho que... Pra quem mora ali... Eu vou fazer também mais uma... Que entra aqui, né? Porque não temos. Então, vamos lá. Aqui a gente pode fazer assim, ó. Quer ver? Opa. Sacou? Quem tá aqui já entra ali e beleza. Já começa com uma estrada aqui, né? Na beira da cidade. Ótimo. Inclusive, aqui, ó... Dá upgrade pra esse tipo aqui, ó. Não dá porque tem um cemitério bem do lado, né? Beleza. Mas acho que isso vai ajudar bastante, hein? Vai acabar ajudando bastante aí nesse fluxo. Eu espero que eles realmente usem esse aqui de entrar. De entrar aqui, ó. Esse aqui entra pra cá. E esse aqui... Deixa eu pensar... É, ó. Esse daqui... Ele pode vir, subir aqui... E daí vir pra cá, né? Pode vir pra cá. Só que ele tá... Poucos carros estão fazendo isso. Eles estão vindo mais... Deixa eu ver. É, os caminhões estão rodando muito dentro da cidade, hein? Pra falar a verdade, hein? Porque, olha só. É aqui a fila de caminhão. Os caminhões que estão entrando e saindo... É de mudança e tal. Os que estão... Os que rodam dentro da cidade só servem... Levam mais pra ferrovia. Pelo menos até agora tá isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no... No tráfego. Vamos analisar tudo, né, gente? Nossa, olha isso aqui, cara. Olha isso. Nossa, é bastante tráfego, hein? Deixa eu ver se a gente consegue ver... Deixa eu ver rotas... Desses caras aqui, ó. Deixa eu fechar tudo aqui. Aí, agora sim. Senão a gente não consegue ver as rotas. Aí. Ó, é mais... É, tem caminhão e tem veículos privativos, né? Veículos privativos. Nossa, eles querem porque querem vir por aqui. O que eu poderia fazer pra evitar deles... Ó, eles estão usando por aqui alguns, ó. Só que eu não sei porque que eles não estão usando essa aqui de trás, ó. Por que que não estão usando essa daqui? Porque eles estão achando mais longe, talvez, vim e pegar a avenida aqui, ó. Eles querem todos e todos continuarem vindo por aqui. Eu teria que proibir tráfego de caminhão pesado aqui, hein? Seria o único jeito de fazer eles subirem ali. Creio eu. Porque eles estão todos vindo pela rotatória. Aí eu vou ter que dar uma estudada em off mesmo, né? Mas beleza, vamos dando uma olhada agora, então, no que que a gente pode melhorar aqui na cidade. Primeira coisa. Como ficou o nosso esquema aqui do... Ó, já despoluiu praticamente. Praticamente despoluído aqui, né? Mas tá tendo crimes. Vamos pegar esse carinha aqui. E vamos resolver o problema dos crimes. Aí. Muito bom. É, daí os turistas não veem se tem crime, né? Entendeu? Deixa eu ver se eu não ranquei nenhum telégrafo. É, nenhum bondinho desse aqui. Não, tá tudo funcionando normalmente. Tô usando bastante as... Balsas em uso. 6. 111 passageiros. Tô usando até que bem isso aqui, né? Nossa, tá faltando água aqui na ponta. Caraca. Aí, agora não tá mais. É o comércio que a gente construiu aí pra eles usarem, né? A gente tá precisando de casa e comércio. E um pouco de processamento de lixo. Vamos dar uma analisada aqui no processamento de lixo. Pra ver onde que tá feia a coisa, né? Pra ver se tem algum lugar que tá meio... Aqui, ó. Tá vendo? Perto do hospital, aqui do estádio. Vamos colocar mais um desse pro lado de cá pra ver se... Pra ver se resolve. Pra ver se ajuda, pelo menos. Aqui, deixa eu ver... Aqui na balsa também tá um pouco, porque tinha lixoeiro ali antes e não tem mais. Bom, era só ali mesmo, né? Certo. Vamos ver nossos estádios. Olha só. Só jogo ganhando, hein? Só ganhando jogo, hein, gente? Isso aqui, se você ativar, ó. O esquema da juventude subsidiada. Pra esse cara ir treinando... Pra criançada treinar futebol aí desde criança. Gera muita grana, ó. Só já... Ó, em cinco jogos já geramos um milhão de reais. Um milhão aí, hein? Certo. E olha isso. Olha isso, gente. Eu realmente vou precisar dar uma... Dar uma forçada aí no negócio, hein, cara? Porque não tá legal, não. Olha só. Vamos pegar aqui pra vocês verem. Olha isso, cara. É muito trânsito. Tá tudo vermelho de trânsito isso aqui. Meu senhor amado. E não tava assim antes. Foi depois que eu coloquei o negócio, né? Mas tem toda a configuração dele ali que eu vou ter que ver. E tals, né? Beleza. Deixa eu ver o que mais... Nossa, agora tá sobrando ensino fundamental. Tá sobrando tudo agora. Porque muita gente saiu da cidade. A gente tava com 62 mil habitantes. E agora deu uma saída de gente, né? A gente poderia começar a expandir mais um bairro, hein? O que vocês acham? Tipo... Aqui em volta, ó. Tá vendo? Dá pra continuar expandindo esse bairro aqui, ó. Mas beleza. Eu acho que a gente vai fazer isso daí no próximo vídeo, tá? Porque senão esse aqui vai ficar muito grande. E não vai ficar legal, né? Bom, gente. Deixa aí nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo. Deu fazendo... Tentando reestruturar o trânsito e tal. Esse tipo de coisa. Porque é realmente importante pra saber... Eu saber toda a sua opinião de vocês. Pra saber que tipo de vídeo que vocês gostam, beleza? Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo... Esse tipo de vídeo que eu preciso... Arrumar alguma coisa... Planejar alguma coisa. Junto com vocês. Porque é bacana. Porque fica dinâmica a série. E vocês conseguem opinar melhor aí nos comentários. Tá? Não esquece de dar uma passadinha no nosso Instagram. Arroba. Canal. Underline. Muito. E é isso aí. Beleza? Valeu. Aquele abraço. Logo logo tem mais. E tchau, tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.